Feliz pela aprovação unânime lá do seu projeto com relação à questão dos pedágios em Minas Gerais. A presidência solicita, os senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão ou votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 949-2019, 1º turno, confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Esse projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes, tendo como relator o deputado Mauro Tramonte, o qual indago se está hábito a manifestar e apresentar seu parecer. Sim, senhor, senhor presidente. A palavra do deputado Mauro Tramonte. Apareceu para o primeiro turno do projeto de lei 949-2019, Comissão de Cultura, relatório. Na autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto, em epígrafe, confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Coordenado pelo maestro Amaury Vieira, o evento recebe profissionais do Canto Coral de todo o país, como regentes, arte-educadores, preparadores vocais, coralistas e outros. Também são oferecidos cursos e oficinas. Os corais se apresentam em diversos locais do município. A longevidade e tradição do Laboratório Coral de Itajubá atestam a relevância desse evento para o Canto Coral. Além de sediar o evento, a cidade tem sido reconhecida como referência do Canto Coral pelo grande número de corais em atividade em seu território. Valorizados que são pelos gestores municipais, que tradicionalmente incentivam essa atividade nas mais diversas entidades, como escolas e igrejas. Entendemos que o poder legislativo, no cumprimento do seu papel de legitimar o valor cultural e simbólico de bens ou manifestações culturais, goza da competência para conferir a devida distinção e valorizar as manifestações culturais do Estado. Entendemos também que esse conhecimento contribui, sobre maneira, para estimular a autoestima dos integrantes das comunidades e o apreço por suas manifestações culturais, além de valorizar a diversidade cultural da sociedade mineira. Assim, somos pela aprovação do projeto na forma apresentada. Conclusão? Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 949-2019. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019, senhor presidente. Para discutir o parecer, não havendo deputado queira manifestar, encerra-se a discussão em votação parecer. Os senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o parecer ao projeto de lei 949-2019. Muito bem. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 4.195-2019, em turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado. Tranquilo. Ok, professor. Restramos aí a presença do vice-presidente dessa comissão, professor Wendel. Bom, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedir providências para que sejam priorizadas as ações de fomento à cultura, turismo e carnavais do Estado, tanto em Belo Horizonte e na região metropolitana, quanto no interior de Minas Gerais. Esse requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.196-2019. Requer que seja encaminhada ao Ministério do Turismo, pedir providências com vistas à elaboração de convênios de repasse de recursos para músicos, escolas de samba, blocos carnavalescos e prefeituras municipais para o apoio à realização das festas de carnaval em Minas Gerais. Este requerimento também de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.211-2019. Requer que seja formulado voto de congratulações com o Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar de Minas Gerais pela realização de programa de final de ano com a promoção de cantatas de Natal da Orquestra Sinfônica e da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais em praças e escolas da capital e em cidades da região metropolitana. Este requerimento de autoria do deputado Duarte Bixi. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.235-2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, contagem, pedido de providências para priorizar, inclusive por meio de disponibilização dos recursos necessários, a reestruturação do Centro de Artes e Esportes Unificados, Céus de Artes, considerando-se a relevância desse espaço para a população do município. Este requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.236-2019, turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem e à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem, pedido de providências para constituir equipe própria para o órgão gestor de cultura, como forma de minimizar a contratação de consultorias temporárias e propiciar a institucionalização da política pública da área. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, em votação ao requerimento, os senhores deputados de Caporói, permaneçam como se encontram. Requerimento 4.237-2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude, Contagem, pedido de informações sobre os projetos de restauração da Casa de Cacos, da Casa da Cultura, Nadir Mendes Moreira, do Sintiato Municipal e da Capela Imaculada Conceição, esclarecendo-se quando foi destinado a cada patrimônio, quais recursos disponíveis e qual o cronograma das obras a serem desenvolvidas no ano de 2020 e seguintes. Também de autoria da Comissão de Direitos Humanos, em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.238-2019. Requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal da Fazenda de Contagem, pedido de informações sobre o valor arrecadado a título de CMS do Patrimônio Cultural e como tem sido aplicado, esclarecendo-se quais projetos culturais foram apoiados nos últimos cinco anos do município. Também de autoria da Comissão de Direitos Humanos, em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.243, em torno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Vanata Elisane Rodríguez de Melo, pela grande relevância e destaque no âmbito da cultura hip-hop, da arte e educação, das questões técnicas raciais e do grafite. Também de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.245, barra 2019, requer que seja formulado voto de congratulações com Júnia Bertolino, pela atuação de destaque nos estudos africanos e afro-brasileiros e no campo da dança afro de Belo Horizonte, pela valorização da cultura africana na dança e na cultura negra, por meio do Prêmio Zumbi de Cultura. Também de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento 4.246, barra 2019, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a dona Conceição, rainha Congo, Moçambique, São Sebastião, por sua relevância e destaque na difusão do congado e na preservação da memória da cultura negra. Também este requerimento de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.248, requer que seja formulado voto de congratulações com Madu Santos, pela relevância e destaque na arte negra, notadamente na dança afro-brasileira, teatro e música. Também de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 4.250, barra 2019, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Juliana Gonçalves Tolentino, pela relevante atuação no campo da poesia, da epistemologia negras e cultura negra e periférica. Também de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento 4.253, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a comunidade quilombola de Carrapatos da Tabutinga e com a família de Sebastiana Geralda Ribeira da Silva, em memória, pela grande relevância e destaque de sua matriarca na defesa das comunidades quilombolas do Congado e dos direitos das pessoas negras. Também requerimento de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passe a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C, do Regimento Eterno, que seja formulado voto de congratulações com o Barro do Orlando, situado no bairro Santa Tereza, região leste da capital, pelos 100 anos de existência. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Orlando Siqueira, na rua Alvinópolis, 460, Santa Tereza, Belo Horizonte. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago, senhores deputados, desta comissão, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, com a palavra o deputado... Sr. Presidente, deputado Marquinhos, hoje entrou em discussão em primeiro turno o nosso projeto de lei 1.247, barra 2019, que dispõe sobre a proteção e a preservação da folia de reis e do congado no Estado de Minas Gerais e das outras providências. Bem, a Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura, aqui, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que está se apresentando. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí a votação feita com os deputados aí do primeiro turno desse projeto de lei número 1.247, porque nós visamos aqui com esse projeto que proteja e preserve aí as folias de reis e o congado no nosso Estado, muitas vezes esquecido, sem apoio nenhum. São manifestações culturais, religiosas, de suma importância, que vêm bem antes de nós. Só queria lamentar os três votos contrários dos nobres deputados do Partido Novo para isso. Tem seus posicionamentos, eu respeito, mas a gente só lamenta que os nobres três deputados acabaram votando contra o nosso projeto. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Mauro Tramonte, eu quero aproveitar essa oportunidade para, em nome também desta comissão, cumprimentar a vossa excelência pela brilhante iniciativa de poder colocar entre o acaboço das leis de Minas Gerais, essa lei de proteção a essa cultura de raiz, essa cultura que faz parte da história de todos os mineiros, de todas as mineiras, que são as folias de reis e o congado. Nós, principalmente que somos do interior, nós sabemos o quão essa cultura faz parte do dia a dia, das cidades e até mesmo da capital, da região metropolitana. Então, é, de fato, uma cultura que precisa ter o seu reconhecimento, precisa ter o apoio do poder público, porque o que nós vemos nessa tradição em Minas Gerais, tanto das folias de reis como do congado, são pessoas persistentes, são pessoas de fé, são pessoas humildes, são pessoas que trazem e que transcendem o tempo, mantendo vivo essa cultura, e muitas das vezes com dificuldades financeiras, até mesmo para comprar um uniforme, para comprar um instrumento e para fazer uma viagem, para deslocar de uma cidade para outra. Então, é uma cultura que sobrevive realmente da raça, que essas pessoas que compõem esses grupos. Então, quero cumprimentar a V. Exª, eu, tanto eu como o Marquinhos Lemos, votamos favoravelmente. Se não me engano, V. Exª que foi o relator desse projeto. O projeto passou por aqui, recebeu a aprovação desta comissão, então, ficam aí os nossos cumprimentos. E já falamos com o presidente, hoje, Agostinho Patrus, sobre a possibilidade, no ano que vem, no aniversário do nosso Plano Estadual da Cultura, onde nós estaremos promovendo aqui um fórum para debater a questão do nosso plano, que nós possamos fazer, realizar aqui na Praça da Assembleia, um grande momento cultural de Minas Gerais, com a presença dos congados, com a presença das folias de reis, vamos transformar essa praça aqui, fazer essa praça ficar ainda mais colorida, mas, sobretudo, abrindo espaço para receber aqui a cultura de Minas Gerais, das mais diferentes regiões. E o presidente, viu, Ana, e o presidente recebeu com muito agrado essa proposição da comissão. Então, espero que o ano que vem a gente possa estar realizando aí esse grande encontro. Nossa consultoria aqui, já passando para nós também, que, no dia 13 do 12, às 16 horas, nós estaremos aqui em reunião especial para debater a importância da cultura popular e proceder à entrega do diploma relativo ao voto e congratulações com a guarda de Congo, Moçambique, São Bartolomeu do Reino de Nossa Senhora do Rosário, pelos 20 anos de atividades em prol da cultura popular e pela realização do 19º festejo Nossa Senhora do Rosário. Esse requerimento é de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que foi aprovado por essa comissão e será realizado no próximo dia 13. E, já na semana que vem, na quarta-feira, 18, nós estaremos realizando aqui a nossa, possivelmente, a nossa última reunião desta comissão deste ano de 2019, e nós estaremos aqui homenageando dois segmentos importantes. Um grupo que movimenta, que incentiva a cultura, e também uma empresa que é uma empresa também cidadã e que também promove a cultura. E, através desses grupos, nós vamos estar homenageando todos os segmentos da cultura de Minas Gerais. Então, com certeza, estamos convidando aí o nosso Conselho Estadual de Políticas Públicas da Cultura, estamos convidando também o nosso secretário de Estado de Cultura e Turismo, Marcelo Márcio, para que esteja conosco, para fazermos um fechamento aqui à altura dos trabalhos que foram realizados durante este ano nesta comissão. Queremos divulgar aqui também o convite para capacitação de editais Minas de Culturas Populares, dia 16 de dezembro, segunda-feira, às 15h30, no Auditório JK, na cidade administrativa. Esse encontro, essa reunião de capacitação de editais para exatamente preparar ainda mais os segmentos da cultura, da capital e da região metropolitana para participar ainda desses editais que foram lançados agora, cujo prazo se encerra no decorrer do mês de janeiro. Então, fica aí esse convite. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratora da ata e encerra os trabalhos. Entendeu? Marquinhos, hoje você tem que comemorar, hein, Marquinhos? É. Marquinhos, hoje você tem que comemorar, hein, Marquinhos? Obrigado.